Jornal Diário na TV, oferecimento Hospital São José, tudo pela vida e Segue Rio Gás Natural Canalizado, fornecimento contínuo de qualidade de vida. Vamos falar do Prata da Casa? Vamos lá, gente. Olha, estrutura nota mil, qualidade de som dez demais e muita participação. Michelle, que legal que foi o Prata da Casa, né? Bom dia. Bom dia, Anderson. Realmente foi muito bom, né? Foi muito legal. Olha, antes da gente conversar aqui sobre o Prata da Casa, vou pedir para o Rico colocar para a gente a matéria que o Marcos Wagner fez lá, para a gente poder voltar conversando e você conhecer. Você que perdeu o Prata da Casa, agora só no que vem, mas para você entender como é que foi bacana, como é que foi movimentado, como é que a casa recebeu bem os seus talentos, né? É com o Marcos Wagner. Nesta quarta-feira, o Unifeso realizou um grande evento, mais uma edição do seu Festival Prata da Casa, que é uma confraternização, em que vem pessoas da instituição, alunos, funcionários e também amigos aqui da instituição para mostrar o seu talento na arte, na poesia, na música e na gastronomia. Todo esse pessoal aqui mostrando, nesse espaço montado aqui no estacionamento do campo e sede aqui do Unifeso, mostrando todo esse talento, mostrando a confraternização, desde as 3 horas da tarde até as 10 horas da noite, esse grande evento que representa esse momento de grande profusão das artes, da cultura e também da diversão. Até as crianças têm espaço aqui para se divertir. Nesse grande evento que foi organizado pelo Unifeso, através do Centro Cultural e a Michelle Bronsten, que é responsável por essa organização, explicou mais um pouquinho como que é o Festival Prata da Casa. Pois é, Marcos, muito legal todo esse evento, todo um esforço institucional, né? Porque é um trabalho de muita gente para que tudo isso aconteça e para que, na verdade, todas as pessoas tenham oportunidade de se apresentar, os estudantes, os professores, os funcionários, profissionais de saúde. Então, é uma grande festa. E como é que é o Prata da Casa? Explica para quem não conhece, como é que ele foi pensado e como é que ele está sendo esse ano? Qual o diferencial desse ano? Então, o Prata da Casa foi um festival tradicional há muitos anos, na década de 70, 80, que o Unifeso começou, na época não era ainda o Unifeso, era Faculdades Unificadas, e foi um evento que entrou para a tradição da instituição. E no ano passado, quando a instituição fez 50 anos de fundação, a gente resgatou esse projeto e fizemos uma revitalização do Prata da Casa. Então, esse ano é o segundo ano depois da revitalização, já numa perspectiva bem ampliada, com dois palcos, toda essa infraestrutura que vocês estão vendo, onde a instituição abre o que tem de melhor e mostra a Prata da Casa, que é como você recebe uma pessoa na sua casa, você traz a sua melhor louça, o seu melhor copo, enfim. Então, você recebe as pessoas da melhor maneira e é isso que a gente está tentando fazer, mostrando todo o nosso talento, dos nossos alunos, funcionários, professores. E no final das contas, todo mundo se mostra muito orgulhoso de fazer parte, né? Com certeza. A gente teve um número muito grande de inscrições que superou as nossas expectativas. São quase 40 grupos se apresentando nesse intervalo de 7 horas, né? Que a gente começa agora às 3 e vai até às 10 horas da noite, com muita música, poesia, enfim, com muitas atrações e parceiros também importantes. O pessoal do food truck do Sir Joe está aqui com a gente, a Julieta Gourmet, também a bicicletinha da Rosália está aqui. Então, assim, é um momento de integração e eu acho que é uma oportunidade para as pessoas conhecerem esse trabalho. E a diversão aqui no Prata da Casa não fica restrita ao palco, né? As atrações do palco são as atrações principais, mas o público também tem outras atrações para se divertir, inclusive de todas as idades. A gente tem aqui atrás, por exemplo, pula-pula para a criançada, se divertir à vontade, tem barraquinha de doce, o pessoal aproveitar, e também tem, um pouco lá mais à frente, uma cabine de fotografias. O pessoal tira fotos gratuitamente, aí reúne a galera e se diverte em mais essa atração, mais essa oportunidade para o pessoal se divertir no Festival Prata da Casa, que em sua segunda edição dessa nova fase já está agradando a todo mundo. Música Música E a importância desse Festival Prata da Casa para a instituição é tão grande que foi montada uma estrutura toda especial para cada atração, para cada tipo de atração. A gente pode ver aqui atrás, em frente ao palco, tem uma estrutura para o pessoal se abrigar, mesmo que chova, está todo mundo protegido, tem a área de gastronomia lá atrás, e até mesmo uma área especial para o DJ, ele que fica lá em cima, todo protegido também, com uma visão privilegiada da festa. Rômulo, você é mais um Prata da Casa a participar do evento, né? Está mostrando o talento aqui como DJ. É, eu já venho tocando na noite de Terezópolis, eu comecei recentemente, mas foi um prazer me inscrever aqui, e começar o evento e apresentar a minha arte aí para a galera, botar a galera para dançar. Vamos ver aí até mais tarde como é que rola. Só começando. Então esse momento aqui de todo mundo, todos os funcionários, estudantes da instituição, é um momento de grande confraternização, né? Com certeza. É a oportunidade que a gente tem de juntar a comunidade acadêmica, a comunidade externa, juntar pai, mãe, tio, tia, trazer todo mundo, é um evento bem família, e a gente confraternizar todo mundo junto. Muito bom, parabéns Marcos Wagner, ficou top a matéria aí, muito legal, né? O Romulo que é professor, né, Michelle? Pois é, o Romulo é nosso professor de idiomas, dos cursos de alemão, inglês e espanhol no Centro Cultural, e ele está também seguindo essa trajetória de DJ, com muito sucesso, muito talento. Muito bacana, muito bacana. Agora, a gente estava falando da repercussão aqui, né, Michelle? Porque praticamente todo mundo compartilhou esses momentos, foi lá nas redes sociais, postou foto, foto junto, selfie da galera, vários cursos, né? É um termômetro bacana, né? Para a aceitação e também para a repercussão do evento, né? Com certeza. Eu acho que esse retorno do público é a certeza que a gente está no caminho certo, e que o festival, ele cresceu muito do ano passado para esse ano. Verdade. E que tem ainda muitas possibilidades de crescimento. Pois é, ele cresceu em estrutura e em participação também, né, Michelle? Com certeza. O pessoal viu o sucesso, né, da outra edição, e esse ano falou, não, agora vamos nos preparar. A gente tem casos, inclusive, como a Michelle falou aqui, quando a gente falou do Prata da Casa pela primeira vez, de bandas que foram montadas para o evento, e que acabaram seguindo depois, né, que continuaram o trabalho, né? Isso também é muito legal, né? É, isso também eu acho que é uma oportunidade que o festival dá para as pessoas, de poderem mostrar o seu talento, como eu falei, né? E também a possibilidade de encontrar nesse talento uma nova carreira também. Uma nova carreira, verdade. Um sonho. É verdade. Então, eu acho que o Prata da Casa, de alguma maneira, também, ele contribui nessa perspectiva do Unifeso de ser uma instituição que dá oportunidade para a cidade, dá oportunidade na formação, dá oportunidade na realização de sonhos, seja em vários campos, né, na saúde, na educação, na arte, na cultura. Isso é muito bom, muito bacana. Isso é muito importante. Foi ótimo, gente. E agora você tem que se preparar para o ano que vem, porque esse já era, né? No ano que vem vai ter mais. E, com certeza, a tendência é que ele cresça ainda mais, né, Michelle? É verdade. Ano passado a gente teve 19 grupos se apresentando. Esse ano foram 38 grupos. Olha, faz o dobro, né? Quase 40 grupos no intervalo de 7 horas e estourou um pouquinho. Não é fácil, né? Não é fácil, não. Não é fácil, não. E ficou estreito o tempo ali, né? Ficou. Agora vamos falar do concerto de gala, né? Concerto de gala, amanhã. Você sabe que amanhã tem concerto de gala. A Michelle vem aqui. Quando ela vem, tem novidade lá na FESO ProArte. O Rica já colocou na tela aí, né, o cartaz do concerto de gala, que neste sábado tem, né, atração super especial, né, Michelle? Super especial. A gente vai ter a presença do Trio Reale, né, que é um trio formado com cravo, com trompete e voz. E o cravo é uma novidade para muita gente, porque muita gente nunca viu. Quem não conhece, gente, tem que conhecer. É belíssimo. Sonoridade e não tem igual, gente. É muito legal, muito legal mesmo. É, o cravo é como se fosse um mini-piano. Mini-piano, é. Né? Só que com uma sonoridade um pouco diferente do piano, né? E também a questão do trompete, que pela primeira vez a gente leva essa formação para o Centro Cultural FESO ProArte, quer dizer, cravo, trompete e voz. E o repertório está lindíssimo. Esse trio, ele é muito bem preparado e já, assim, muito conceituado em várias casas de concerto. Então, eu acho que as pessoas vão ter uma oportunidade diferenciada e uma programação da melhor qualidade. E é o que a gente fala sempre aqui com relação ao concerto, né, gente? É uma oportunidade de você conhecer. Muita gente fala, ah, eu não gosto de música clássica, mas você não conhece, você nunca experimentou. Vá, participe. Sinta a ambiência, né, que a música clássica proporciona, que você vai ver. Quem sabe você não vira um fã. Aí você vai falar, ah, eu virei fã, como é que eu vou fazer para consumir? Olha aí, o concerto de galá está aí todo mês. Tem um para você se deliciar de forma gratuita num ambiente nota mil, com a oportunidade de conhecer um ambiente dedicado à cultura no nosso município, né? Porque isso a gente precisa enaltecer. E muitos turistas estão começando a conhecer e apreciar que é a FESO ProArte, que é um espaço no município dedicado à cultura. E não só apenas a mostrar a cultura, em praticar a cultura, né, Michele? Que eu acho que é o grande barato da FESO ProArte, né? Sem dúvida. E junto com o concerto de galá, como é já tradição, a gente vai inaugurar também uma nova exposição. E amanhã a gente está inaugurando a exposição da Rivka, ele é ao GLU. E é uma retrospectiva dos 80 anos dela. Nossa. Uma comemoração também. E um trabalho maravilhoso. Quem conhece o trabalho da Rivka vai poder perceber várias nuances dessa trajetória. E quem ainda não conhece, vai descobrir uma artista muito completa, muito interessante, com várias técnicas. Então, trabalhos de encáustica, que é aquela pintura feita com a cera e pigmento natural. Muito legal. As colagens, as montagens. Trabalhos também em cerâmica. Então, é uma oportunidade também de conhecer esse trabalho. Muito legal, gente. É oportunidade mesmo. O concerto de galá é uma oportunidade para você vivenciar esse tipo de arte, né? E sempre lembrando, né, Michelle? Não é só o concerto, não é só a mostra. Nossa, tem lá, né? Tem a degustação. Tem a degustação, gente. Também é muito legal. Que é o Vivitalia, né? Nosso parceiro, Vinícius Clausen. E apoia a gente. Também nosso conselheiro. Ele é membro do Conselho do Centro Cultural. Feso ProArte, recentemente. E é nosso apoiador e a gente está sempre também trazendo esse momento da degustação que é importante, né? Com certeza. Ajuda. A cultura é o alimento da alma, né? Até porque você vai passar boas horas lá, né? Com certeza você vai ficar um tempinho. Dedica o tempo para você ir lá e não fica preocupado com esse negócio de horário, não, gente. Vai, aproveita, esquece um pouco da hora, esquece um pouco das preocupações. A gente tem tanta coisa carregada, né? A gente carrega tanta coisa durante a semana. Tanta coisa bombardeando a gente. Deixa isso para lá. Vai lá curtir uma boa música, né? Os filósofos já diziam que a música era para combater o sofrimento, né? Então, é isso aí, gente. Vamos combater o nosso sofrimento com música de qualidade. Michelle, obrigado de novo pela sua participação. E aproveita para convidar o povo, né? Para ir na Feso ProArte. Com certeza. Muito obrigada, Anderson. E eu quero convidar você que está aí nos assistindo. Não perca, amanhã, a partir das 19 horas, a gente abre o Centro Cultural. Às 19h30, a gente tem o coquetel da inauguração da exposição. E às 8h30, temos o concerto. O concerto, que é imperdível o que você viu, né? Michelle, obrigado de novo. Parabéns pelo seu aniversário ontem, né? Ontem foi aniversário da Michelle, né? Passou o dia inteiro respondendo lá nas redes sociais, né? Foi um grande presente, né? Que legal, muito bom, gente. Parabéns, Michelle. Parabéns pelo Conexão de Feso, que está cada vez melhor também. É isso aí. Obrigado. E para você que está em casa, daqui a pouco, gente, depois do intervalo comercial, vou conversar com um dos organizadores de um evento também que, olha, foi um tremendo sucesso na nossa cidade, que foi o Vinho nas Alturas. O Vinícius está aqui comigo, nós vamos conversar. Você vai conhecer um pouco do porquê o Vinho nas Alturas veio parar em Teresópolis. E vamos conhecer um pouco do sucesso também desse evento. Daqui a pouco a gente está de volta. Tchau. 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 Tchau.